E aí galera, Iago aqui para mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir para quem está passando aqui no canal pela primeira vez Ou ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos E é isso aí galera, quer ganhar um salve? Faça isso que eu te falei Deixa o like no vídeo, deixa nos comentários o seu nome e o personagem que você mais curte Compartilha com seus amigos, inscreva-se, ativa o sininho para você receber todos os meus vídeos Então sem mais enrolações, simbora para a hora do salve galera Júlio, Helenice, Luiz, Felipe, Isaac, Bia, Henrique, João, Canec, Miguel, Gustavo, Anderson, Med, Lucas, Bernardo, Matheus, Maria Eduarda, Maria Rita, Olavo, Nick, Pietra, Juan, Lívia, Adailta, Pedro, Levi, Victoria, Ana Júlia, Felipe, Afonso, Lucas, William, Rafaela, Enzo, Eric, Ana Sofia, Thiago, Bernardo, Rodrigo, Augusto, Davi, Ícaro, Elizabeth, Kevin e Gustavo Galera, se você não ouviu seu nome, não fique triste, é muita gente para mandar salve num vídeo só Quem quer ganhar um salve, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreva E é isso aí galera, sem mais enrolações, simbora para a hora do vídeo Nossa, o que que tá acontecendo aqui? O que que explosão foi essa? Quem fez isso com o meu mundo? Ah, eu não acredito, explodiram Explodiram tudo Ah, estão de sacanagem comigo E agora, o que que vai arrumar essa cratera no meu mundo? Ah, não Não dá, não dá, não é possível, olha isso Quem fez isso comigo? Ai meu Deus, ai meu Deus O que que você tá fazendo, cara? Que susto, Fred Você tá de brincadeira comigo? Você sabe que eu sou o Fred animatrônico Eu apareço na cara das pessoas assim do nada, né? É, do nada você aparece pra mim? Foi você que caiu aqui de paraquedas, foi? Não, pior que não Você não sabe o que que é isso daí não, rapaz O que que aconteceu aqui, Fred? Sabe o que que é isso? O que? É que este mundo vai ser devastado Chuva, ai meu Deus do céu Chuva, chuva Olha só, eu disse O que? Foi só eu falar que o mundo vai ser devastado que começou a chuva, tá vendo? Começou a chuva, cara Já parou a chuva Já parou Tá vendo como o mundo tá estranho? Sai daqui, gostinho Esse é o Olávio Esse é o meu porquinho Olávio Ei, Olavinho Ei, Olavinho Olavinho Você deu sorte, hein, que você não tava aqui Porque se você tivesse aqui, ó Você tinha virado deco mais cedo Tá, o que que aconteceu aqui, Fred? Me fala Então, está vindo um mega apocalipse De apocalipse Você tá de sacanagem comigo É o fim dos tempos Sai daqui, Olavio É o fim dos tempos Quer acabar com o mundo de Minecraft? Quem quer acabar com o Minecraft? Provavelmente você assiste Os jovens titãs em ação Eu não acredito Que os jovens titãs em ação Querem acabar com o Minecraft? Ai, você tá de sacanagem Eu esperaria isso dos animatronics Não dos jovens titãs Não, jamais eu esperaria isso E agora, o que a gente faz pra salvar o mundo? O que que a gente faz? É Vixe, nós vamos ter que correr pras colinas Construir uma base Correr pras colinas Ficar lá Até eles forem embora Não, a gente precisa salvar o mundo de Minecraft, né, cara? Você acha que dá conta? Tu é um bebê, cara Eu sei, mas você é um animatronic Você é o Fred, mano Você é o cara, bicho Será que eles têm medo do Fred? Isso que eu fiquei em dúvida Porque eu acho que Eles não devem ter tanto medo assim Então eu vou ter que chamar reforço Então eu já sei Pega aí, ó Quando você ver eles Você entrega essa flor pra eles Vamos ver se eles vão ser amiguinhos Beleza Então tá Então vamos construir uma base Vamos construir uma base, né Pra se proteger E vamos fazer armadilha Porque se eles virem mesmo A gente acaba com eles com armadilha Você tá entendendo? É isso aí Então tá Você é um bebê muito esperto Então você tem bloco aí Você tem qualquer bloco Pega qualquer bloco aí E vamos montar uma base muito bonita Vamos montar uma base bonita Pode ser esse bloco aí Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Eu não sou muito exigente não Tá, tá Entenderam? Tá É 3, 4, 5 Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Põe aqui Mais um pouquinho aqui Eu acho que esse bebê é muito construtor Tá bonito Tá bacana Deixa eu só subir aqui Pronto Tá Caramba, eu nunca ia esperar isso Você esperava isso, cara? Que o jovem titãs Jamais Jamais Porque nem eu Eu sou animatronic, né? Você sabe que a gente é meio malvado Você é um animatronic mesmo E aí Nem eu, nem o Fox Ninguém Pensou em acabar com o mundo de Minecraft Ninguém? Ninguém A gente não precisa acabar com o mundo de Minecraft Porque é muito legal o mundo de Minecraft O mundo de Minecraft é o melhor mundo que existe na fase da Terra, cara Ó Quebra aqui Quebra aqui E a gente vai fazer o que? A gente sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Nós vamos fazer, né? Você se liga Ó Isso aqui Se chama Armadilha Ó Se liga Eu já caí numa dessa Uma armadilha pra pegar uma tronça Você já cai numa trap? Já Você acredita? Você acredita, mano? Ó Ó Se liga Se liga, ó Você da hora Você curtiu? Deixa eu ver Vamos ver Se curtiu, ó Se liga, mano Se liga Só se liga na trap Você fez engenharia, bebê Você é muito construtor Ó Agora você me presta Uma lever Uma Uma levanta É que eu chorozinho Dois Uma lever Uma lever Uma lever Ele é bilíngue Ai Seu cabeçudo Você é doido Acredito Agora eu vou ter que construir uma Um Meu Deus do céu Mas você é um cabeçudo mesmo Você parece um amigo meu Você se chama cabeçudo Quem? Um amigo meu cabeçudo Ai Quase caí de novo Meu Deus Você tá Você tá escorregando muito, bebê Tô 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 Você colocou óleo aqui Ó Aí eu deixo ativado Tô vazando E me dá TNT Só pra te fazer experimento Só experimento Ó Tota Aí Galo Caiu lá embaixo Não falo nada Pra você Pera aí Que eu jogo aqui Pera Desculpa Você é ruim Eu tô muito ruim de mira Você é ruim de mira Rui de mira Pouco Você tá É ver Pronto Ó Agora a gente pega Tuque Você acredita, meu Olha lá, cara Se isso daí não acabar com aquele Javocitãs Eu não sei o que vai acabar Eu já sei Ó Vamos construir um túnel Ó Caiu aqui, né Ó Já sei, mano Ó Põe TNT Põe TNT Põe TNT Põe TNT Põe TNT Nossa Você vai fazer uma mega armadilha Põe TNT Põe TNT Ó Cava aqui Cava aqui Cava aqui Fred, cava aqui Cava aqui É Cava aqui Vai cavando Vai cavando Vai cavando Eita Eita A gente já batei em mim também Vai cavando Isso, cara Ó Ó Ó Aqui, ó Ó Chovem, mano A gente vai Nossa Ih, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai explodir tudo, cara Ó Tô tapando aqui Olha, eles nem vão perceber Você acredita? É Você acredita? Eles vão falar Ah, a gente não vai cair nessa Nós não vamos cair nessa Não vai cair nessa, não Eles não devem estar tramando isso Você acha que um animatronic Um bebê pensaria em fazer uma trap Você acha, meu Você acha, cara Nunca, nunca Ó Ó Quem diria que o bebê e o animatronic Ia pensar numa coisa dessa Tanta TNT assim É verdade Eu acho que a gente vai acabar Eu acho que a gente é que vai acabar com o mundo de Minecraft com tanta TNT É, é verdade A gente que vai explodir tudo Tá, põe Ó, põe muita É, cobre tudo Cobre tudo Cobre tudo aí Eu vou ajudar também, ó Pronto Eu vou ajudar Vou ajudar, tô ajudando Aqui Prontinho Eee, mano Ficou doce Ficou top Eles vão cair Eles vão cair Eu tenho certeza Ficou muito top Olha, ó A gente deixa a descoberta aqui Ah não, então Pode, pode cobrir Cobre, cobre Cobre, cobre Pode cobrir Vamos cobrir Cobre, cobre tudo Porque aqui Pronto Eles vão falar Não Eles nem vão perceber Nem vão perceber Vão ser tapeados Nem vão perceber Tá Agora Sabe o que tá faltando? Tá faltando uma Porta aqui, seu cabeçudo Ah, uma porta É verdade É lógico Aí Boa, garoto E agora tá faltando escada Escada, peraí Escadinha Muita escada Muito obrigado Pronto Sobe, sobe lá Ah, você não alcança aí, né? Não alcança Beleza Tá bom Aí, pronto Bora Valeu Fred Eu vou subir Fred Você tá pronto, né? Eu tô Eu vou colocar um piso aqui, ó Tá feio Não vai com um piso? Nossa, mas você tá construtor hoje, hein, Fred? Eu vou te falar pra você Que você tá muito construtor, cara Tá, vai A pizzaria da Five Nights Do Five Nights A Fred faz beer Eu construí Ah, eu não acredito É faz Como é que é Fred faz bem? Fred faz beer Faz Faz beer? Como assim? Você faz urso agora? Faz beer? Beer? É que eu sou O urso, né? Meu Deus Ah, você é urso O que que foi? Você não sabe, bebê Olha isso, bebê São jovens titãs Só que não são Um jovem titãs São vários jovens titãs Todos os jovens titãs Eu não acredito Tem o Robin, sei lá Por que que Por que que eles estão olhando pra lá? O que que será que tem lá? Eu acho Ah Eu já sei O que que foi? Eles devem Eles são bocos Eles acham que a gente vai vir É de lá O que que você acha, mano? Quer ver? Não tô acreditando Cuidado 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 Por que que eles estão parados? Eu não tô acreditando Cara Pera aí Pera aqui Vamos acionar Cadê a TNT? Dá a TNT aqui Dá a TNT aqui A TNT é isso Isso Vamos acionar ela Vamos acionar Deixa eu pegar aqui Eu acho que eles estão Impromotizados, cara Sim Eu acho que Ainda bem, né? Vamos ver Eles vão acabar com o Minecraft Olha lá Vamos ver Vai explodir Vai explodir, Davi Vai explodir Deu o Fred Ai, meu Deus Explodiu tudo Meu Deus Fred Fred O que que tá acontecendo? Parece que agora Eles ficaram bravos Parece que agora Eles ficaram bravos de vez Nossa Explodiu tudo, cara Que explosão Eu não acredito Olha, tem um mutano aqui Tem um mutano aqui Já sei Você tem aquela espada Espada e maçã Vamos cair na pancada, mano Espada, ó Pera aí, pera aí Vamos cair na pancada, velho Pega a pancada e maçã Cuidado Tá, beleza Vou pegar um pouquinho de maçã aqui, ó E você vem junto, viu? Você não vai ficar Da boiada, não Ok Que que é isso? Tem um cara Olha aqui Olha aqui Tem um Steve aqui Vamos Vamos proteger o Steve Sai daqui esse borde Cadê? Eita Ele tá Não batendo neles Não, não Pegaram o Steve de jeito, mano Mataram o Steve, cara Steve Não acredito que fizeram isso Ah, Fred A gente chegou muito tarde Fred Acabaram com a raça do Steve, mano Olha ali Tem um Robin atrás Tem um Robin atrás Um Robin, não Tem vários Robin Meu Deus do céu Olha isso aqui Eu não acredito quanto ciborgue Não, mas eu tô forte, hein, cara Eu tô forte demais Eu acho que isso merece muito like O que que você acha, Fred? Merece Merece recorde de likes Ah, exceto que a gente explodiu a nossa base, né Mas, Fred Eu acho que tá vindo muito mais jovens titãs Olha ali Tá vindo um enxame de jovens titãs, cara Você é doido Vamos correr Galera Deixa o like Passa no canal do Fred Se inscreve lá Que lá também tem muito apocalipse, viu É isso aí, galera Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço Falou E aí